O açúcar vai te matar! Olá, tudo bem? Júlio César Taldoro aqui, farmacêutico, nutricionista, e eu tô aqui para te auxiliar no seu processo de emagrecimento. E sim, o consumo excessivo de açúcar pode acabar te matando. Eu tô aqui para falar com você sobre diabetes. Isso mesmo. A diabetes é uma das principais doenças da modernidade, do mundo atual. E ela está relacionada ao consumo excessivo não só de açúcares, mas de carboidratos num contexto geral. E eu vou te explicar um pouquinho como que funciona a diabetes e depois eu vou te explicar um pouco mais em relação às suas complicações, ao seu diagnóstico e ao seu tratamento. Bom, a diabetes é uma doença que atinge o pâncreas. O pâncreas produz um hormônio chamado insulina. E a insulina é um hormônio que leva a açúcar para as células, para ser utilizado como fonte de energia. Só que o que acontece? Quando você tem diabetes, quando você tem diabetes, quando a sua diabetes está desregulada, quando a gente fala assim, é que o seu pâncreas para de produzir insulina. É que quando ele pode parar, lá nas células beta do pâncreas é onde produz a insulina. E ele pode parar ou pode diminuir a produção de insulina. E quando acontece essa deficiência na produção de insulina, o açúcar, porque precisa de insulina, para retirar o açúcar do sangue. Quando falta insulina, muito açúcar no sangue. Bom, e quando você faz a ingestão, fica aumentando a glicemia. Pode acontecer diversos, entrar em coma, perder membros, agravamentos da diabetes. E por que isso acontece? Porque quando você coloca o seu organismo em estresse contínuo, o exemplo aí é... comer muito açúcar, comer muito carboidrato. Você coloca muito açúcar para dentro. Então, o seu pâncreas, ele está em constante trabalho, 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 trabalho. Chega um determinado momento que, de um estresse, não é só o excesso de comida, mas todo um estresse de sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, coloca o seu corpo no estado inflamatório, metabólico, onde essa síndrome metabólica prejudica a produção do pâncreas, prejudica o pâncreas. Então, sim, o consumo excessivo de açúcares pode prejudicar a sua produção de insulina. Prejudicando a sua produção de insulina, você está prejudicando a sua saúde. E sim, diabetes é uma doença extremamente letal, mata, faz você perder membros, faz você perder visão. E para você controlar, a diabetes é muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Muito simples porque você consegue regular ela através da alimentação. Você consegue ajustar através da alimentação. E muito difícil porque fazer uma boa alimentação a partir de comportamentos errados, porque certamente se você desenvolveu diabetes, você tem comportamentos errados. Então, você vai ter que mudar radicalmente o seu estilo de vida para poder sobreviver. E isso vai só depender de você. E também dos profissionais que te acompanham. Médico, nutricionista, psicólogo. Porque você pode passar por uma equipe multidisciplinar para te auxiliar nesse processo. Talvez você não saiba, mas você pode ter esse apoio através do SUS. Procure uma unidade de saúde perto da sua residência e você sim. Talvez você não tenha condição de estar adquirindo o tratamento com uma equipe multidisciplinar. O SUS pode te auxiliar. Demora? Sim, demora. Mas você precisa fazer. E como descobrir se você tem diabetes? Eu vou colocar aqui, passando aqui nos cards, dois exames que você pode estar fazendo para descobrir se tem diabetes. que você tem diabetes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.